Voltando um pouquinho, eu já vou botar o vídeo do Bolsonaro. Voltando um pouquinho, eu preciso te lembrar que em 2022, o Pablo Marçal, ele se lança presidente. Só que ele não consegue, acontece alguma coisa lá, não sei se com o partido, e ele vem para deputado, como deputado federal. E ele recebe duzentos e tantos mil votos, mas depois foi impugnado. Quando ele se lançava presidente, qual era o discurso dele? Tinha Bolsonaro versus Lula, ele precisava encaixar aqui. Ele tentou mostrar o que? Nem Bolsonaro, nem Lula. E o Bolsonaro vai perder por Lula, por conta da rejeição, mas não teve espaço. Ele recuou, veio para deputado, se aproximou do bolsonarismo e viu a janela agora da prefeitura. E ele fala isso, essa parte ele não fala não, essa parte é a leitura minha mesmo. Aí, olha só que discurso sedutor, cara. O Bolsonaro apanha no Nunes. E aí você tem um bolo e o cara fala, meu irmão, eu estou abrindo mão dos meus milhões, da minha família, das minhas empresas, para impedir que esse vagabundo ganhe a eleição. Aí aponta para o bolo. O Bolsonaro... É isso, cara. E isso é bom. Estou falando que é ruim não. Entendeu? Boulos, ou você muda de cidade ou você nunca vai ser prefeito. Porque aqui em São Paulo tem homem. E se tiver homem aqui, junto comigo, você não vai ganhar. Postura que o Nunes nunca vai entregar para o público da direita, para o público bolsonarista. Aí acontece isso. Vamos ouvir o Bolsonaro. São Paulo, Estado de São Paulo. Como é a relação do senhor com o Tassígio? De vez em quando a imprensa mostra que o senhor ficou insatisfeito com alguma colocação. Qual é a relação? E como é que está a posição de Bolsonaro assistindo a eleição para prefeito da capital? Olha, eu queria a prefeitura, o Ricardo Salles. E foi numa queda de braço até o momento que o Valdemar ganhou. Daí tudo bem. Eu não entro na campanha. Só vou passar por São Paulo usando o Congonhas, por acusão das eleições. Eu queria o Ricardo Salles. Foi uma queda de braço. O Valdemar ganhou. Claro, o partido é dele. Quem manda é ele. Então, Bolsonaro está afirmando aqui, nitidamente, o que eu estou falando aí tem uns dois meses já. Quem assiste o React já ouviu isso outras vezes. Certo, mano, Volta? Metei, chamo ele. Sim. E a galera também, a galera que assiste a gente aqui, está aqui com a gente toda quinta-feira, sabe disso. Então, a primeira coisa que você tem que entender, o PR não é do Bolsonaro, é do Valdemar da Costa Neto. Beleza? A segunda coisa que você tem que entender, o Bolsonaro não manda em nada na política brasileira. Por quê? Porque ele não tem um partido. Ele tem a massa, ele tem o carinho do povo e ele tem voto. O sistema, vendo que ele tem voto, Valdemar da Costa Neto, falou, Bolsonaro, vem pra cá. Chega mais. E nisso aí, o PR saiu de, sei lá, 30 e poucos deputados pra 99. Beleza. Então, agora está aí o Bolsonaro confirmando isso. Agora vamos ouvir qual vai ser a postura dele. O candidato bolsonarista seria Ricardo Salles, que foi ministro do meio ambiente e tal. E aí sim o público bolsonarista teria voto em peso. O Ricardo Salles estaria combativo indo pra dentro do Boulos, indo pra dentro do Nunes. Como não tem, tem Marçal. O Marçal vai pra dentro do Boulos, mas não vai pra dentro do Nunes. Por quê? Porque ele está no momento ainda de conquistar o homem. E pelo visto, deve, talvez chegou, né? Vamos ver. Me ofereceram a vice. Eu indiquei um coronel, o nome dele é Mel Araújo, ex-comandante da... Ah, olha aí. O Congonhas, por acasão das eleições. Me ofereceram a vice. Eu indiquei um coronel, o nome dele é Mel Araújo, ex-comandante da Rota, que nos últimos dois anos do meu governo, administrou a CERGESP. A CERGESP passa uns 50 mil pessoas por dia ali. Lá era uma bagunça. Tu pode ir ruim, se pude imaginar com a gente. Ele botou ordem aqui lá. Botou lá uns 10 da Rota do lado dele, da reserva, e realmente mostrou ser um baita de um gestor. Ali, por exemplo, tinham dois políticos que levavam um milhão por mês cada um. Não vou citar o nome deles aqui. Estava no processo lá que foi. Que ele deu um andamento lá. E uma... Você tem uma ideia. Quando fizeram uma campanha de Pix pra mim... Você pega, não. Que fizeram uma campanha de Pix pra mim... Uma das pessoas que depositou Pix pra mim foi 100 reais. E ela falou, sou empurrador de carrinho aqui na CERGESP. São 4 mil empurradores de carrinho na CERGESP. Estou de dono 100 reais. Pesa pra mim. Mas antes do senhor, eu pagava 160 por mês de propina pra poder empurrar carrinho na CERGESP. Então esse é o nosso vice que tá lá. Porra, o cara ainda economizou 60, né? Hein? Pagava 160, doou 100 pro Bolsonaro. Sobrou 60, né? Sobrou muito mais, né? Porque ele pagava por mês, né? Mas vamos continuar. Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos. Mas eu tenho um compromisso. E vou ajudá-lo onde for possível. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem. É uma pessoa inteligente. Tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte, né? E disputando... Tá, antes de falar de Tarciso, vamos lá. Ele vai falar do Pablo Marçal ainda, porque pelo título ele não teve essa fala ainda. É... Bolsonaro afirma que foi vencido em São Paulo. Eu caí nesse bait? Mas vamos lá. Ele falou que perdeu e deram pra ele indicar o vice. Aí ele indicou o cara da rota. Beleza? E aí ele elogia o trabalho do cara da rota. Então... Aí ele fala... Não, São Paulo eu fui vencido, vou passar só por Congonhas. Tipo, não vou atuar na campanha de São Paulo. E... E aí ele elogia o Pablo Marçal. Vamos continuar vendo o vídeo se ele vai falar mais do Pablo Marçal. Quando eu vou a São Paulo, eu durmo no Bandeirantes. Falar mais alguma coisa? Só com ele... Assim... O senhor... Mas é o seu marido. Pronto, vai lá. Fica aí pra mim. Fica aí pra mim. Fica aí pra mim. Fica aí pra mim. O senhor... O senhor falou do Pablo Marçal. Presidente... Presidente... O senhor falou do Pablo Marçal. Ah lá, vai voltar no Pablo Marçal. Mas perguntaram do Tarcísio. Ele falou... Quando eu vou no Tarcísio, quando eu vou em São Paulo, eu durmo no Palácio Bandeirantes. Preciso dizer mais alguma coisa? Ou seja, a intimidade e que quando ele vai pra São Paulo, ele é recebido na casa do Tarcísio, né? Que é a casa do governador. Agora, o Pablo Marçal. E essa parte aí que nós queríamos ouvir. Vamos lá. Ouviu ele ontem exorcizando bolos? Eu vi com a carteira de trabalho na mão. É verdade. O bolos é filho de gente de classe média alta, né? E a vida dele foi liderar o MTST, né? O pessoal sem teto. E liderando em barro. Essa é a professora. A nossa corretora, a nossa anunciante, pra Daniel Freire. Rogério Marinho. Ele tem feito um trabalho aqui no Rio de Janeiro. O que houve aqui, cara? E liderando em barro. Essa é a professora. A nossa corretora, a nossa anunciante, pra Daniel Freire. Ele tem feito um trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Que eu discordo. Falando, o Marinho também falando. Tem que ter um partido que tem cara. Não é um partido de discurso. É pra ele campanha, eu vou coligar com todo mundo. O vídeo cortou, tá, pessoal? Eu adiantei aqui. Sim. Pra ocupar grandes espaços. O que que eu falo com o pessoal? Vem falando, o Marinho também falando. Tem que ter um partido que tem cara. Não é um partido de discurso. A época de campanha, eu vou se coligar com todo mundo aqui que o importante é chegar lá. A gente quer ter qualidade também. É quando no PSL fizeram cinquenta e poucos deputados em dois mil e dezoito. Então, uns quinze que resolveram aí ser oposição, não foram reeleitos. Agora, em vinte e dois, nós fizemos noventa e nove parlamentares. E era o partido, era o PL, que era o partido que ficou grande com a nossa ida pra lá. E o Valdemar da Costa Neto, né? Eu vou falar uma coisa, já que ele fala pros outros. Ele fala, Bolsonaro, antes de você, eu entrava num avião com o paletócio assim, ó. Pra ninguém me reconhecer. Agora eu entro, o pessoal tira selfie comigo. Apesar que o senhor não tem se comunicado com ele, não, né? Não, não posso. Nós somos dois terroristas, né? É. Por que o Valdemar sofreu busca e apreensão? Por que o Valdemar sofreu busca e apreensão? Porque no final de vinte e dois, após as eleições, ele deu a procuração pra advogada questionar algumas coisas por ocasião das eleições. Mas, ele peticionou, então, o Valdemar, pelo seu advogado, peticionou. Cara, eu fico com essas faladas, um clique bem de fudido, a audiência pedindo pra reagir, falando, Glauber, o Bolsonaro falou que foi vencido e que apoia o Pablo Marçal. É o título, né? É. Agora, eu vou voltar aqui novamente em respeito da audiência aí pra gente pegar o trecho que realmente aconteceu isso. Lembrando você que eu tô ao vivo, pegamos o vídeo aqui numa adaptação pra reagir depois de vários comentários no chat. Então, vamos lá. Assistindo a eleição para prefeito da capital. Olha, eu queria a prefeitura, o Ricardo Salles. E fui numa queda de braço até o momento que o Valdemar ganhou. Daí, tudo bem. Eu não entro na campanha. Só vou passar pra... Hum... Eu fui numa queda de braço até o momento que o Valdemar ganhou. Se o Valdemar ganhou, ele foi vencido. Aí, o Chagai Metrego foi vencido, entre aspas, no título que você tá vendo aí, né? Aí, ele fala... Beleza. Então, eu não vou passar em São Paulo. Não entro na campanha. Tu que vai escolher... É isso que eu tô te falando. Quem manda? O dono do partido, Valdemar da Costa Neto. O que que cabe ao Bolsonaro? Fala assim... Tá bom, então não entro na campanha. Só que quem tem o voto? Quem tem o público? O Bolsonaro. Aí, o cara tem que dar um doce. Tá bom, então... Aí, ele vai falar. Palavras dele. Tá por São Paulo usando o Congonhas, por acaso das eleições. Daí, me ofereceram a vice. Daí, eu indiquei um coronel. Me ofereceu a vice. O vice, né? Aí, ele indicou o coronel. Aí, ele entrou na campanha porque ele tem um vice. Né? Na prefeitura. Só que assim, cara... Aí, voltando tudo que eu já tinha falado. Nunes. E o vice. Alguém tá vendo alguma coisa sobre o vice? Não. O vice vai pro debate? O vice manda em alguma coisa? Não. É uma campanha tímida. É uma campanha que não agrada os eleitores do Bolsonaro. E quem tá agradando os eleitores do Bolsonaro? Pablo Marçal. Só que o compromisso do Bolsonaro é com quem? Com o Pele. E com o Nunes. Aí, faz ele falar do Pablo Marçal dessa forma aqui, ó. Escuta. O nome dele é Mel Araújo. Ex-comandante da Rota. Que, nos últimos dois anos do meu governo, administrou a C.A. Géspede. A C.A. Géspede passa 50 mil pessoas por dia ali. Lá era uma bagunça. Tudo pode ir ruim. Você pode imaginar que você ia. Ele botou ordem. Já vai falar, já já. Botou lá uns 10 da rota, do lado dele, da reserva. E realmente mostrou ser um baita de um gestor. Ali, por exemplo, tinham dois políticos que levavam um milhão por mês cada um. Não vou citar o nome deles aqui. Tá no processo lá que foi. Que ele deu um andamento lá. E uma... Você tem uma ideia. Quando fizeram uma campanha de PIX pra mim... Você pega não, você pega não. Que vieram uma campanha de PIX pra mim... Uma das pessoas que depositou PIX pra mim foi cem reais. E ela falou, sou empurrador de carrinho aqui na C.A. Géspede. São quatro mil empurradores de carrinho na C.A. Géspede. Esse é o nosso vice que tá lá. E eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos. Mas eu tenho um compromisso. E vou ajudá-lo onde for possível. Não é o meu candidato dos sonhos. Mas eu tenho um compromisso. E aí, mano Val, tu quer falar alguma coisa? Você que é um cara de boas opiniões, opiniões fortes. Eu nada. Você que gosta de dar sua opinião. Nada disso. Não, né? Não tem o que falar. Então ele tem um compromisso. Qual o compromisso dele? Com o Valdemar da Costa Neto e com o Nunes. Porque ele indicou o vice. Então ele vai ajudar no que for possível. Então, é isso. Vamos lá. Lembrando que o Nunes é do MDB, né? Então ele vai ajudar o MDB. Porque ele não conseguiu colocar um candidato, que é o Ricardo Salles. Que é o que seria o candidato dele. É política. O cara não tem partido. É isso. Mas agora. Ele podia não assumir esse compromisso e seguir a essência? Seguir o que ele acredita ser melhor? Eu acho que sim, né? Você acha o quê? Mas o compromisso, ele está falando que é com quem? Com o Nunes e com o Valdemar. Vai. Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem. É uma pessoa inteligente. Tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte, né? E disputando... Sobre o Tassígio, a relação. Cinco segundos falando do Pablo Marçal e o vídeo... Bolsonaro foi vencido em elogia ao Pablo Marçal. Dá a entender o quê? Que Bolsonaro assume que o Pablo Marçal vai ganhar, né? É. Olha aqui. Eu sou inteligente, tenho suas virtudes. Não tenho experiência, mas faz parte, né? Lá surgiu uma figura muito inteligente, tem só de estúdio. Não tem experiência. Não tem experiência, mas faz parte. Acabou, porra. Qual é a elogia para o Pablo Marçal aí? Que ele é inteligente, tem virtude. E disputando... Sobre o Tassígio, a relação. E o cara ainda cortou, cara. Não deixou nem ele continuar a falar. Por que o entrevistador não provoca ele a falar mais sobre o Pablo Marçal? Mas e aí, ô Bolsonaro? Você vê o Pablo Marçal como inteligente, com virtude? E o teu público tem apoiado muito ele. Como é que você vê isso? Você não cogitou apoiar o Pablo Marçal? Não, o cara muda o assunto para Tarciso. Alguém tem dúvida que o Tarciso e o Bolsonaro estão alinhados? Aí vai vir um outro cara e vai perguntar do Marçal de novo. Olha o que vai acontecer. Posso te falar, quando eu vou a São Paulo, eu durmo no Bandeirantes. Falar mais alguma coisa? Estou com ele e... Assim. Mas eu sou o marido. O cara entrou na piada, perguntou se dorme junto com o Tarciso. Presidente, a minha filha ali lista. A piada foi mais interessante do que perguntar sobre o Pablo Marçal na disputa e perguntar os compromissos dele. Entre o compromisso dele com o Nunes, com o MDB e com o Valdemar da Costa Neto, em relação ao Pablo Marçal. É, foda-se, mas continua. Ela tá ali, olha isso. Chegou, Valdemar. Presidente... Um tchau pra filha que chegou. É isso aí, bem... Tá bom pra caramba, vai. Pelo Pablo Marçal, o senhor viu ele ontem exorcizando bolos? Aí o cara volta. Sobre o Pablo Marçal, você viu? O Nunes deve estar falando. Tá bom, Cláudio, eu tô vendo, não precisa ficar narrando, não. Tudo bem, desculpa, é que eu tô indignado aí com o que eu caí num vídeo aí. Vai. Viu com a carteira de trabalho na... É verdade. O bolos é filho de gente de classe média alta, né? E a vida dele foi liderar o MTST, né? O pessoal sem teto. E liderando em vazões. Ela sempre foi... Corretora, nosso anunciante, pra dar... Aí cortou o vídeo, mano. Eu não sei se foi o vídeo, se foi a equipe, mas não. É o vídeo original, cara. Cortado. Ah, então será que editaram? Ele falou, você arrependeu e editaram o vídeo, mano? Pode ser também, né? Olha aqui, cara. Olha aqui. Eu vou jogar o vídeo pra cima aqui, ó. Quem tá em casa, tá vendo, ó. Nós estamos no próprio canal da 96FM. Do Natal, RN. Rio Grande do Norte. E o vídeo, ó, tá viralizando, ó. 470 mil visualizações em 6 horas. A quantidade de comentário que tem. Por causa do bait. E outra coisa. Pode ser que o Bolsonaro tenha falado. Pode ser que não seja só bait. Pelo que eu entendi, o vídeo tá cortado. Tá cortado, sim. E editaram o vídeo. Aí, meu irmão, cadê a equipe? É a internet. A internet tem que resgatar isso aí. Porque o print é eterno, né? Isso. E o vídeo também. Exatamente. Vamos ver aqui os comentários. Não votem no Nunes. Ó, isso aqui é bolsonarista falando. Ó, não votem no Nunes. Mil e cem curtida. Nunes é o candidato do Valdemar. E vai perder pro Marçal. 709. Cara, isso aqui é o público do Bolsonaro. E o Bolsonaro, quando fala que ele foi vencido, ele tá dando recado pro público dele. Ó, pode votar no Marçal. Mas eu acho que podia ser mais macho, não? E falar, ô, Valdemar. Tu manda no partido agora, em mim, e na minha cabeça, em minhas ideias, mando eu, certo? Mas aí tem a contrapartida, né? Ofereceram o vice, né? Aí ele apoia, né? Ele indicando o vice, ele vai apoiar o candidato, né? Então o importante é o quê? O compromisso é dele, né? Não. Entendi teu comentário, mano. Tu não tá na mesma conexão que eu. Ele não falou ali? Ele não falou aqui? O que ele falou eu entendi. Então, a minha interpretação é o seguinte. Ele vai apoiar, ele passa a apoiar, né? A partir do momento que ele tem uma indicação, né? É isso? Já que ele não conseguiu indicar o candidato, foi... Então o compromisso dele é com a máquina. Sim, exato. É com a máquina. Isso. É com o partido, é com a máquina. É em ter o poder, em ter um vice dele indicado. Isso. Porque se o mais importante é fazer política pública, tu tem que ter o prefeito. Ou então, negociava com o PRTB, que fazia uma chapa, Salles e Marçal. E apoiava isso. E o PR? Problema do PR. Mas tem os compromissos com o PR. Então, assim, o público que ama o Bolsonaro, fica comigo não. É só um fato, tá? E aí, você interprete isso e vote em quem você acha que deve votar. Ó, Bolsonaro acaba de admitir... Mano, volta, por favor. Bolsonaro acaba de admitir que Pablo leva essa. Nunes apoiando a Joyce. Assim não dá, vai perder. Não tem isso no vídeo. Nunes apoiando a Joyce. Cortaram o vídeo, mano. Isso. Isso. Evitaram o vídeo. Isso só aparece no ao vivo. Isso só aparece no ao vivo. Acabou a brincadeirinha. Agora é Marçal. Sou o Bolsonaro, mas vou votar em Marçal pra prefeitura. O Marçal é águia, parceiro. Ele tá colhendo o que ele tá plantando. Que é exatamente isso aí que ele tá plantando, ó. Pegar o público bolsonarista. O Nunes é mais de esquerda que direita. Sou o Bolsonaro e é a favor do Marçal. A melhor opção pra São Paulo é o Marçal. Mil curtidas. É, cumpade. Agora, eu quero ver se o Marçal é macho. Marçal, quero ver se tu é macho. Pega o vídeo da fala do Bolsonaro que editaram aqui no canal e posta na tua rede. Com a palavra do Bolsonaro. Banca essa. O homem vai brigar contigo. Mas banca essa. Porque o Marçal postou o Eduardo Bolsonaro lá. Deu uma repercussão foda. E teve que se explicar depois. É, cadê? O Bolsonaro só fez o que era permitido a ele de fazer. Vamos de Marçal que é o que o Bolsonaro também quer. Cara, é foda quando tu ama, né, mano? Tu não consegue enxergar, né? O Bolsonaro só fez o que era permitido. Não. Não é isso não, guerreiro. O Bolsonaro realmente. Ele não foi permitido a ele indicar o Nunes. Tanto é que o Nunes saiu do PL e foi pro Novo. Mano, volta, por favor. O Nunes saiu do PL e foi pro Novo. Partido Novo. Por conta dessa patifaria aí com ele. Agora, dizer que o Bolsonaro não foi permitido. Ele escolheu o vice porque ele quis. Ele aceitou nomear o vice que ele quis. Ele podia muito bem estar lá junto na campanha do Papo Marçal.